A Tamiris Teixeira de Brasópolis, Minas Gerais, quer saber como complementar a alimentação das abelhas em épocas frias de pouca flor. Um xarope de água com açúcar é suficiente? A Mariana Fontes foi conversar com um criador experiente. Refeitório de abelha é na natureza. Elas se alimentam principalmente do pólen e do néctar das flores. Mas em algumas regiões do país, essa dieta ganha um reforço, como no caso de Embu das Artes, São Paulo. Tamiris, o senhor Wilson Donini é o responsável por esse apiário. Senhor Wilson, que história é essa que tem que alimentar abelha? Elas não conseguem achar comida por conta própria? Sempre acham comida por conta própria, mas nós apicultores temos que ter em mente que em algumas épocas do ano, elas precisam de um auxílio. Tamiris, você pode ajudar o enxame a complementar a alimentação em épocas com menos floradas. O mesmo vale para períodos muito chuvosos, quando o pólen e o néctar ficam mais escassos. Na época de inverno ou de chuva abundante, é importante que o apicultor faça um complemento alimentar, para que o enxame fique em forma, para na época da florada ter e dar bastante mel para o apicultor. Para dar mais energia ao enxame, o Wilson faz um chá com 300 ml de água, um punhado de erva cidreira e cinco colheres de sopa de açúcar. Leva tudo ao fogo e deixa ferver. O líquido vai para um pote com furos na tampa, que se encaixa neste alimentador chamado bordeman. Uma pessoa vem aqui e ele vai virar. Quando ele virar, as abelhas então vão entrando e vão chupando esse alimento gradativamente. Quando alimenta as abelhas, o Wilson aproveita para diminuir o alvado, a porta de entrada da colmeia. Isso ajuda a manter a temperatura quentinha lá dentro. Quanto mais alimento, elas conseguem se aquecer uma com a outra pertinho, na temperatura do que elas precisam sobreviver. E ele troca o xarope dia sim, dia não. Tamires, complementar a alimentação das abelhas é uma medida temporária. Quando a florada aumentar e você perceber que as abelhas estão chegando carregadas de pólen, dá para tirar o alimentador. Tamires tem que examinar o trânsito. Se as abelhas estão chegando com pólen na patinha, ela fica toda amarela e o corpo todo amarelado. Já começa a diminuir, se está dando duas vezes por semana, começa a dar uma vez por semana e começa a tirar gradativamente até que elas tenham uma substância melhor e com muito alimento. Aí a missão está cumprida. A missão está cumprida. Lembrando que em algumas regiões do Brasil, o caso do Nordeste, o período seco do ano em que a escassez de flor é chamado de verão. A missão está cumprida.